Música Timorport oficialmente realiza a cerimônia abertura para o percurso ecoturismo e a área de conservação Aiparapa e a Porto Tibar. Realização de cerimônia nele oficialmente logo que o seu primeiro-ministro que irá lá sana na Guzmão para o ecoturismo e a área de conservação Mangais Timorport e a aldeia Terlau-Suku-Tibar quinta-feira nele. E a cerimônia nele se o Timorport atetem conservação ba Aiparapa e a Hira-Tembe Timorport a muito com a comunidade de Tibar-Cuda ato protege Tassi no ecoturismo nele construiu o nosso Timorport nele logo que o público ato visita. A nossa atividade principal consiste em plantar alguns árvores então nós já plantamos mais de 30.000 saplings que estão vivendo até agora muito bem, foram os primeiros que foram plantados dois anos atrás e agora estamos mais na fase de conservação e proteger o que já foi plantado e introduzimos e também gostaríamos no futuro de aumentar a capacidade deste site com a trazer algumas de vida como monse e talvez parroia ou coisas assim para que possamos contribuir à reabilitação e a reintrodução de vida próximo ao port e próximo também à cidade de Didi então de hoje oficialmente este site de conservação está abriu para a visita primeiro ministro que relaciona o engajamento congratula a estrutura Tomac Timorport nele e a iniciativa onde cria ecoturismo e a fatura refere muito boa muito boa iniciativa nós fomos um pouco um pouco Matéordona Mangrove Matéordona e eu me senti muito, muito desculpado de ter o port e destruir o nosso ambiente mas agora você recomeou muito bom obrigado muito por isso Chairman Timorport Rafael Ribeiro informa antes não era um contrato entre Timorport e o governo Timor-Leste a torradia filafale Tassi Lihusi e Conservação Cuda Aiparapa não era prometida de conservação Aiparapa e Porto Tíbar não construiu ecoturismo não era assim hoje em relação à construção do Porto Tíbar não é um contrato entre o setor privado e o governo não é um polo PPP em 2018 quando a construção está estrada a Aiparapa e a área e a estrada a fatiga a lima para o governo e a estrada do Tassibalu então o contrato é a companhia é obrigatória para ter conservado o governo então a minha conservação para o governo e a Caite e o governo da Lombo e a Tene a minha conservação e a Ulmer e a conservação a Aiparapa e a porto Tíbar e a sermão e a permitiu-me agradecer para o Timorport e a esforço para conservação de a Tene para a executiva a a a comunidade a a a a a a a a a conserva para saber ecoturismo para a 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 de equilíbrio ao turismo, a turnê atua-trai, turismo xeramai e itinerai. A foi em remata a inauguração, primeiro-ministro Cairá Lassana Guzmão, a Sinamos, Plácava Eco-Turismo e a conservação a Iparapa e a Porto Tibar. A foi em inauguração, seu Timor Porto, primeiro-ministro, secretário de Estado e Comunicação Social, no participante Siracelo, continua a queda-se para a visita, fato em Porto Tibar.